Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal para mostrar como que fica as ruas de Itapuá quando chove Uma vez que a prefeitura não se preocupa com a infraestrutura da nossa cidade Totalmente abandonada, nessa situação, qualquer chuvinho, isso nem começou a chover ainda, só deu uma chuviscada Olha só a situação, poça d'água para todos os lados, sem nenhuma condição de mobilidade Enfim, essa é a situação de Itapuá aqui em Santa Catarina Um verdadeiro abandono pela atual administração E, claro, ela se preocupando com ruas que não precisavam de fazer obras Mas já estabilizadas, já asfaltadas, estão fazendo buraco onde não devia E, olha só, aqui um cruzamento, nessa rua aqui que é uma das ruas principais Olha só Desse jeito se encontram as ruas de Itapuá Essa é só um exemplo Mas todas as ruas, mais de 70% das ruas daqui do município É nessa situação, sem nada de asfalto totalmente abandonado E eu aqui no canal vou continuar mostrando essa situação Um abraço e até o próximo vídeo